Mas por que estrategicamente eles não entraram com um avião em Kiev para demonstrar mais força ou para tentar acelerar? A gente tem imagens de que aviões entraram, que isso é quanto. A gente sabe que aviões estão atuando, a gente só não sabe se é tanto, se é muito ou se é pouco, mas que a gente tem a presença da força aérea da russa, tem sim. E outra também, uma coisa que eu estava vendo, teve uma entrevista do Coronel Douglas McGregor ontem, muito boa, esse cara é fora de série, é um analista americano, o Trump gostava muito dele, chegou a indicar ele para a embaixadora da Alemanha. E o McGregor falou uma coisa assim que eu achei matadora, até eu anotei, estava anotando as coisas deles aqui, eu acho umas 10 páginas que eu tenho anotado das observações de alguns analistas americanos que eu acho confiáveis. E ele falou uma coisa que é uma grande verdade, nós estamos acostumados a olhar o modelo de batalha americano no Iraque e no Afeganistão, que é uma superioridade aérea tremenda. É absurda, né? Tremenda, você vê aí o quanto que os Estados Unidos gastam no exército, nos fuzileiros, para treinar os controladores aéreos, controlador aéreo avançado. A doutrina russa não é tanto assim, né? O que é um controlador aéreo avançado? É o cara que chama fogo, ele consegue, por exemplo, eu estou aqui nessa posição, daqui a 200 metros tem um posto de gasolina e eu quero atingir aquele posto. Então eu reporto para um jato, tipo do alvo, olha, é um posto de gasolina, 100 metros, eu vou iluminar o alvo, as coordenadas são tanto e tanto, é uma técnica isso aí. É praticamente uma ciência, são meias de formação. É que se falar errado, né? Exatamente, cai em cima de você. E ele joga fogo ali, os Estados Unidos batem muito nesse canto. Eu não sei se é o caso da doutrina russa, parece que não é. Inclusive a gente observa também que teve uma tentativa de mudança na doutrina militar russa. Geralmente o que os manuais russos indicavam é que eles atacariam tudo numa coluna só, numa única direção. O fato deles atacarem em quatro posições diferentes é uma inovação. Daí também um pouco deles estariam atrapalhados, porque eles estão tentando uma coisa que eles nunca tentaram. Eles nunca tentaram antes atacar de diferentes posições com forças aerotransportadas, vindo também para pegar aqui o aeroporto ali perto de Kiev. Tudo isso, ao mesmo tempo, bagunçou a logística russa que eles não estavam acostumados. Antes seria uma invasão meio que que nem uma vassoura, né? Passando daqui em direção ao rio. Seria uma posição única. Isso mudou. E outra vez, professor, existe uma discordância dos analistas com relação ao que os russos tomaram até agora. Eu estava vendo uma estimativa ontem da inteligência francesa e é bem mais pessimista do que a imprensa do Ocidente. É mesmo? Eu acho que os russos avançaram mais. Os franceses... O que eles tomaram? Não, eles colocam as linhas russas como maiores, mais extensas que as do Ocidente, né? Os analistas militares franceses. Não sei até que ponto que eles estão certos. O que está se dizendo é que provavelmente essa região aqui interna da Ucrânia, que é uma região mais agrícola, estaria sendo poupada. Eu não sei até que ponto que é verdade. Eu não sei até que ponto que isso é verdade. É uma ilação. Ontem o McGregor falou disso daí, que eles provavelmente estariam poupando essa região interna. O russos, a gente vê que ele está mais ou menos se dirigindo aqui, né? Nesse eixo aqui a partir da Crimeia. Tem o eixo aqui de Kharkov para Kiev, que tem uma estrada aqui. Parece que eles estão tentando controlar tudo isso. E essa região do RPD aqui do Donetsk, que os separatistas... Parece que tem um bolsão de ucranianos aqui. Tem um bolsão do exército ucraniano. E eles estão querendo reduzir esse bolsão. Então é mais ou menos isso que está acontecendo. Mas acho que tudo isso, se feito, colabora para aquilo que o professor colocou, né? A partir do momento que limpar tudo isso, você dominou a margem elétrica de Néper. Você tem um puta de um cacife para negociar.